Vão passear com a mamãe, vão? Tripé, vão passear com a mamãe, com o fuzil? Vão, meu amor! Vão passear com a mamãe, vão? Vem, vem, tripé! Vem, tripé, vão passear com a mamãe, vai! Vão passear com a mamãe, vão, meu amor! Ela quer correr na frente, essa amputada! O fuzil tá aqui! A mãe que tá aqui, a minha amputada quer correr na frente! Ela tá com tanto medo da queimada! Tá com tanto medo da mudança, do clima! Eu chamei, ela vem! Nem um dia ela vem! Todo dia tá cansada, porque ela é caçadora! Ela passa a noite na mata caçando com o fuzil! Esse é o fuzil, essa é a mague! A mague, ó, com vontade de fazer xixi! E agora ela tá com muito medo desse incêndio! Que veio o incêndio e junto do incêndio veio a mudança do clima! As copas das árvores mexeram muito! Sai do lixo! Vem, mamãe! Sai do lixo! Sai do lixo! Aí eu chamei, ela veio! Vem, mamãe, minha princesa! Vem! Vem, mamãe, minha princesona! Isso! Minha criança linda! Eu resgatei ela! Oito anos ela morava aqui na Praia do Pontal, Samara Rico aqui! Aí ninguém pegou a bichinha! Eu resgatei, castrei, peguei os filhotinhos dela! Mas ela caça à noite, então ela tem idade, né? Peguei com oito, oito, nove, dez, onze, doze, vai fazer treze! Em outubro, já resistiu um câncer, já venceu um câncer, já venceu um câncer, já venceu essa amputação, que ela tava deitada na rua! Para, fuzil! Quase me derruba! Vem, tripé! Vão com a maguinha! Vão, meu amor! Não, pra esse lado não, que eu quero filmar você amputada, o povo não acredita que você consegue correr amputada! Você é linda da mamãe! Vão, mas colabora, vai pro outro lado! Vão, vai pro outro lado! É difícil filmar você, minha linda! É difícil filmar você! Querendo comer capim, ó! Vão, vamos com a mamãe! Vem! Vem pro lado de cá, vem! Vem, tripé! Vai comer capim? É isso, gente! Ela é linda! Foi resgatada logo depois a mague, fuzil é filho dela, filho dessa última ninhada, que ela foi castrada, né? E o Bolte e Granada estão vindo lá com o papai, Chico! Meu Chico Buarque! Vem, fuzil! Fuzil quase arrebenta meu braço! Eu tenho que deixar ele no braço esquerdo, porque o braço direito da mague é mais tranquilinha! Vem, tripé! Vão, mamãe! Vem! Aí no braço esquerdo, eu não tenho platino, só tenho no direito! Vem, papé! Vem! Olha a fulige, gente! Tá demais! Eu não sei se foi embarcação ou se foi no condomínio lá em cima, mas tá uma queimada! E os bombeiros já foram acionados! E eu tô tentando descobrir onde é que foi! Se foi embarcação ou se foi... Ah! Dentro de algum condomínio, mas tá demais! Muita fuligem! Fazendo cocô! Eu vou juntar com as folhinhas e jogar ali no cantinho, tá, gente? Não sou porca, não! Eu deixo ela fazer... Como tem muita folhinha, ensinei ela a fazer na folhinha! Vamos juntar aqui, ó! Eu junto com as folhinhas assim, vou empurrando lá pro cantinho! Depois que eu largar eles lá em casa, aí eu venho aqui junto, que dá bem pertinho da minha casa! Olha lá, tá vindo o bolso de granado! Olha como é que tá, gente! Tudo isso é fuligem, tudo isso é da queimada, tudo... Olha, balançou no rabinho! Vai falar que o animal não tem sentimento? Aprendeu direitinho, né, meu amor? Onde é que a mamãe... A mamãe mora? Mamãe... Vem, vem, vem! Onde é que a mamãe mora? Vem pra cá, sai da rua! Tem mania de correr na rua! Na rua, não! Vem pro cantinho! Vem pro cantinho! Tem mais cocô aqui, tem que cobrir! Se não cobrir o cocô, acaba dando bicheira nos cachorros! E não é só nos meus! O bicho que... A bicheira que dá no fuzil, dá na magda... Ah, fazendo xixi! Tava apertada, tá vendo? Tá com tanto medo que ela foi esconder no bar, lá da área de lazer! Vem, tripé! Vem pra cá, pro lado de cá! Então, olha lá! A briga do papai é com o bolso de granado, ó! Junto, junto, junto! Que o bolso de ansioso, granada também! Eles querem... Eles querem fazer outra merda! Vai, tripé! Vamos, tripé! Vem, tripézinha! Vem, mamãe! Vem! Vem, pepé! Vem, mamãe! Vem, tripé! Vem, tripé! Difícil filmar vocês cinco! Meu Deus! Vem! Vem, tripé! Quem não acredita que a amputada corre... Olha como que ela corre! Ela é toda musculosa! Ela é meu sonho de consumo! Um dia ainda vou ficar com ela! Vai, tripé! Ela tá com... Um, dois, três! Um, dois, três! Vem, tripé! Vem! Vem, meu amor! Vem, mamãe! Fala com ela, Jorge! Eu quero falar com você! Já falei já! Aí, ó! Tá falando com você, ó! Fala com ela! Ela tá falando com você! É assim! Minha cachorrada! Era pra ser nove, mas... Olha aqui como é que tá a tifulige! Eu tenho que descobrir onde é que foi isso! Se foi em alguma embarcação! Se foi no mar! Olha como que ela fica feliz! Que eu chamei ela pra vir! Ela é a mãe do fuzil! O pai do fuzil era assim! Exatamente o caramelo! Vem, minha tripézinha linda! Mamãe quer filmar a sua amputação! Que o povo não acredita que você corre! Sobe montanha! Sobe morro! Mas ela assim! Eu já peguei ela aqui na praia do Cantal! Ela é caçadora! Caça nessa mata todinha aqui! Vem, meu amor! Vem! É difícil! Sai da rua! Que o carro passa! Sai da rua! Mamãe não quer você ir na rua, não! Sai da rua! Vem! Três patinhas, gente! Puro músculo! É meu sonho de consumo! Vem, tripé! Vem com a mamãe aqui, ó! Aqui embaixo! Gente, é muito difícil! Filmar! Falar! Subir ladeira! E filmar tripé! É muito difícil! Bolto de granada! Vieram em 2017! No finalzinho! Magui veio no início de 2017! Castrada! Fuzil! É a filhinha! Vem, pepé! Aqui, ó! Aqui, papai! Você não quer aqui, não? Você quer lá em cima? Então, vão lá em cima! Lá em cima ela não gosta! Tripé não gosta lá em cima, né? Vem, pepé! Vem com a mamãezinha! Vem! Vem, meu amor! Ela anda, para um pouquinho! Respira! Vem, pepézinha! Mamãe tá vindo, tá? Ó! Tô vindo com a mague! E a mague se embola no meio das minhas pernas! Vem, pepé! Eu queria saber onde é! Olha aqui como as árvores caem! Perigoso! Caem em cima do carro! Vem, pepézinha gotosa de mamãe! Vem, meu amor! Olha lá, balança o rabo! Ela sabe! Ela é inteligente! Ela sabe quem gosta dela! Todos os animais sabem! Vem, pepé! Vem, tripézinha! Olha lá! Fazendo mais xixi, ó! Tava apertada! O medo que ela sentiu... Ela tava apertada! Não queria nem fazer xixi! Foi esconder no jardim! Vão! Vão, tripé! Vão! Vão, mandando! Sobe aqui! Sobe aqui, tripé! Vem! Sobe aqui, tripé! Vem, vem, vem! Sobe aqui, mamãe! Vem! Sobe aqui! Isso, mamãe! Isso, mamãe! Vamos! Vamos andando! Tripé, você andando atrás de mim, como é que eu vou te filmar? Você tem que andar na minha frente! Não dá pra filmar você atrás de mim! Como é que eu vou andar de costas? Ai, meus cachorros são isso, gente! É uma doideira andar com cinco! Aí eu seguro o fuzil, que o fuzil corre atrás de moto, que a dona Maga ensinou! Tripé não precisa! Ai! É aquele docinho! Que isso, fuzil? Ai, jogando no meu tênis! Fuzil jogando terra no meu tênis, ó! E tripé faz mal pra ninguém! Não corre atrás de moto, só corre atrás de bicho, de ouriço! Não corre atrás de motoqueiro, não corre atrás de carro, não faz nada! É um amor de cachorro! Eu amo essa cadela! Foi amor à primeira vista! Vão, papézinha da mamãe! Vão, meu amor! Três patinhas mesmo, gente! Agora não quero deixar eu filmar, porque ela foi na frente correndo! Mas é isso! Três patinhas, tá vendo? Vão, papézinha da mamãe! Vão, meu amor! Vem! Vem, meu docinho! Vem! Ó, fuzil tem que ficar com coleira curta, porque ele é o leão da família, né? Maga e se docima e se soltar, corre atrás de moto! Fuzil e granada e bolt tem que ficar sobre cuidados intensivos! Olha como que ela passa todo mundo correndo! Toda musculosa! Toda! Vem pra cá, pro cantinho! Vem! Vem pro cantinho! Isso! Pro cantinho! Vão! Vão, vamos andar! Vão, mandar! Ai, fuzil! Fuzil não quer entrar na vala! Também não queria, não! Ai, tripé! Filmar você é uma história, tripé! Vem, meu amor! Vem, meu amorzinho! É muito difícil filmar! Fuzil, mag, tripé! Ó, tripé já cortou! Já fez uma ultrapassagem pela direita! Tripé fez uma ultrapassagem pela direita! Granada também é aleijadinha da pata esquerda! E eu gosto dos meus aleijadinhos, dos meus amputadinhos! Fuzil é esse touro que tá aqui passeando com a mamãe! Ih, a maga é essa dengosa que onde eu vou, ela vai atrás de mim! Bolte, granada, chorão! Querendo sair com a mamãe! Pra tudo quanto é lado, gente, olha só! Isso aqui, além da mudança de temperatura, de clima, é queimada! Eu não sei! É lá pra cima! Vou andar aqui com eles e depois eu vou lá em cima ver o que que é! Porque lá no Green Coast não pode entrar cachorro, não pode entrar carro, só pode entrar andando! Se eu for sem levar eles, sabe o que acontece? Eles choram muito e atrapalham os vizinhos! Esse não é o objetivo! Aí, se eu levo eles, não dá pra entrar! Tá aqui em cima, nessa mata! Tem outra estrada que foi aberta! Quer dizer, meu nenenzinho, correndo, correndo, correndo! Vem, minha criança linda! Agora que eu tô filmando, você olhou pro lado! Vem, 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 vem! Tripé! Vem, mamãe! Vem, 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 vem! A performance! Atleta! Ah, musculosa! Então, não tem desculpa não, né? Ah, se é minha amputadinha toda musculosa que caça, tadinho do oriço! Toda noite sai pra caçar! Por isso que ela não vem durante o dia, porque tá cansada, tá de ressaca, né? Ela não tem mais idade pra passar a noite inteira sem dormir, mas ela vai! Não posso prender, porque eles uivam muito, aí eu fico com receio dos vizinhos reclamarem, falar pra eu desfazer, não posso desfazer de ninguém, são meus filhos, tá? Filhos de pata! Nem adianta ver que essa história desfaz, desfaz, bicho é bicho, bicho é bicho, caralho! Ó, as polícias aí! Vem, meu amor! Vem, vem! Olha os homens aí! Vem, vem, vem! 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 Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem com você? Vai sim, minha bebê! Vai, meu bebê! Vem! É assim! Família Patropi saindo cinco! Meu Chico Buarque ali, ó, sempre sério, junto! Assim que ele fala! E de mamãe feliz da vida, que hoje meu pepé veio! Vem, meu pepé, vem! Vai dar uma paradinha só pra ganhar, assim, uma... Uma resistência maior? Vem, vem, tripé, vem! E tá vindo! Aqui eu vou parar, gente, porque é muita coisa pra segurar dois, filmar a amputada! A gente vai até lá no portinho do ducho, vamos voltar! Mas, assim, fuzil não tem outra alternativa! É preso! Com a mamãe segurando, o Mag também, que faz essa cara de bondosa, de deusa, de diva, mas não vale nada! Se vê uma moto, sai correndo atrás! E tripé, que doce, querido, ali! Vem, tripé! Cheirando, ó! Ela cheira tudo! Vem, minha pepé gotosa! Vem, minha lindóvisca! Eu amo esse cachorro! Todo, todo, todo musculoso! Vem, tripé! Vem, tripé! Tô indo, hein! Vou te deixar aí! Ela conhece toda a mata! Viveu oito anos nessa mata, caçando e comia sobras, né? Ela comia muitas sobras! Jorge, não anda na rua, porque hoje é sábado! Olha o movimento! Vem, tripé! Vem, mamãe! Vem, tripé! Vem, mamãe! Vem, tripé! Vem, mamãe! Vem! Vem! O moço não vai pegar você, não! Vem, que mamãe tá tomando conta! Vem! Vem, tripézinha! Tripé! Vem! Ela tem vontade própria, só faz o que quer! Magui, tá na coleira! Vem, tripé! Vem, tripé! Aí, eu passei com ela assim, na hora que ela quer! Vou andando, ela vem atrás de mim, já, já! Ela conhece tudo isso, gente! Ela caça toda essa mata! Peguei ela com oito, oito, nove, dez, onze, doze... Vou fazer treze anos! Treze anos pra um vira-lata é idade! Mas ela não mostra idade, não! Ela é igual mamãe! Ela é cochuda! Ela é toda, toda poderosa! Vem, tripé! Tem vontade própria, olha lá, ó! Vem ela! Passinho dela! Não adianta querer que ela faça um passo diferente, porque ela... Olha lá! Vai fazer xixi e o cocô lá, olha lá! Isso, tripé! Que linda, mamãe! Fazendo xixi e cocô! Gotoja! Vem, tripé! Coi, pipé! Coi, 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 pepé! Ai, Deus do céu! Tá cheirando tudo que é cheirinho de bichinho que passou ali! É gato, é ouriço! O que tiver na mata, ela sabe o que que é! É minha lindóvisca! Vem, meu bebê! Vem, meu bebezinho! Vem passear com a mamãe, que o papai já sumiu lá na curva! Ó, o papai já foi embora! Vem, minha linda! Gente, é assim! Passa carro, não passa! É um paraíso! É, lá em cima, ó! Ponta da Cruz, onde tem aqueles postos lá! E vem, pepé! E vem, minha gotosa! E vem, minha gotosa! E balançando o rabo, vamos! Vamos andar com a mamãe! É difícil, gente, vocês não têm ideia! Segurar dois e filmar uma terceira que tá lá atrás! Vem, minha coisa linda! É, coisa linda da mamãe! E fuzil é o filhote que sobrou, porque a Lady... Vamos cobrir esse cocô aqui! Outras pessoas passeiam de carro aqui, mas eles não têm ideia que o cocô ao ar livre... Sabe o que acontece? Vem mosca varejeira e a mosca, ela voa, né? Por isso que ela chama mosca! Então, a mosca que pousa nos meus, pousa na mague, pousa no fuzil, porque mosca voa, né? E pousa na tripé e no botirangadana, pousa também no cachorrinho deles, que são condomínios aqui próximos! As pessoas não conseguem entender isso! Vem, tripé! Ela cheira tudo, gente! É muito inteligente! Muito inteligente! Então, eu não preciso ser do meu cachorro! Onde eu for, que eu ver cocô, primeiro eu cubro, aí depois eu junto! Eu junto com a... De mamãe gotosa, terpata gotosa, gente do céu! É difícil, mamãe, filmar neném! É difícil! O perigo, quando eu não tenho a mudança climática, é as árvores tombarem, tombarem em cima da gente! O fuzil, esse doce aqui, que vai fazer quatro anos, tá se esfregando aonde? Que tá todo sujo! De pé! Vem, meu amor! Passear com a mamãe! Ela tá com tanto medo da queimada! Tanto medo do... Vem com a mãezinha, vem! Tanto medo da ventania, que ela aceitou vir comigo! Mesmo tendo passado a noite toda, como ela corre, ó! Se eu estiver andando, ela me passa, ó! Eu tô no passo lá, tá vendo? Ela me passa, porque ela é atleta! Então, não vem com esse negócio que é atleta, que vira lata, não vive amputado! Porque além de viver, ó! Ela é puro músculo! Ela é poderosa! Vem, Pepe! Vem, poderosa de mamãe! Vem! Vem, poder! Vem, tripé! Tripé! Vem, mamãe! Sai de trás do posto que eu tô te filmando! Sua abençoada! Eu sou abençoada! Vem, sim, o câncer e uma puta sal! Gente, ela viveu oito anos nessas ruas! Sabe o que é isso? Ela dormia numa oca! Ela cavava com o focinho e cavava com a... Cavava com o focinho e cavava com a... Vão, 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 vamos, vamos, Pepe! Vão, bebê! Vão, bebê! Be, bebê! Vão, bebê! Eu sei que você tá sentindo os cheiros! Vão, bebê! Vão, bebê! Ó, eu passo esse creme branco nela, uma tomada, um guento, pras moscas não posarem. Por isso que eles estão todos manchados assim, ó. Eles foram pra mata à noite, aí afasta. Vem, meu amor! Mamãe tá aqui! Mamãe tá aqui com você, meu docinho! Vão, vão! Três patas, gente! Não tem tempo ruim pra ela! Primeira vez na vida, ó! Tá tremendo! Primeira vez! Vão, vamos, bebê! Vão! Primeira vez na vida que eu vejo ela com medo de alguma coisa! Foi agora que deu esse incêndio, olha como é que tá, ó! Com a mudança de temperatura. Falam duas coisas ao mesmo tempo que assustou ela. Vem, bebê! Sai da rua, bebê! Vem pra cá! Vem, papá! Vem, bebê, mamãe! Vem, papá! Vem, ó o carro! Vem! Vem, tripé! Vem, tripé! Vem! Vem! Vem, tripé! Vem, mamãe, tripé! Vem, tripé! Cuidado com a minha cadela! Cuidado! Cuidado! Vem! Vem, tripé! Vem, mamãe! Olha o ladrão, gente! Muito lindo! Muito fofo! Eu não consigo sair com os cinco, tá vendo? Porque o Bolt ainda briga com o fuzil. Ontem nós recebemos uma encomenda. Eu pedi pro caseiro deixar a encomenda assim no sol. Mas ficou perto de mim, perto dos dois. O que aconteceu? Mago e fuzil entraram em disputa pelo pacote, achando que era comida. Porque assim, são cães de rua, né? Então, eles... Vem, mamãe! Vem! Vem, mamãe! Quer descansar um pouquinho? Mamãe espera, quer? Então ela vai dar o passo dela e para. Ela vai dar o passo dela e para. Mas, ó, puro músculo, tá vendo? Então não vem com desculpa que não faz ginástica porque não tem. Porque ela é amputada e ela faz ginástica. E eu também faço. Vem, minha filha! Vem, minha linda! Vem! Vem, minha linda! Vem, vem, vem! Então, ninguém vem me arrumar desculpa que não faz ginástica. Se a minha cadela amputada, ela faz ginástica toda musculosa, você também pode. Se eu tenho coxa bulinda, se eu e sessenta, você também pode. Olha lá! Não, 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 não. Isso aqui caiu, tá vendo, gente? Ó! A mata requerendo o espaço dela, porque o ser humano vem, desfaz tudo. O que que é? Ai, gente, gravata com três, dois no braço. E eu tô fazendo a vontade própria. É difícil! Cadê, Del? Vem, 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 vem! Não, 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 não! Agora estão sentindo cheiro de alguma coisa. Vendo como cai? Não é o problema que a mata é má. É o ser humano que vai, pega a escavadeira, abre as ruas e depois a mata. Simplesmente, ó, não reflorestaram aqui. Aí a mata simplesmente requer o direito dela, que é voltar. A mata ia até a praia, gente. É a coisa mais linda do mundo. Vem, tripé! Vem, mamãe tá pedindo. Vem, tripé! Vem, tripé! Vem! Vem, tripé! Vem! Tripé, vem! Ela só faz o que ela quer, gente. Ela é super independente. Fuzil já tá aqui na colheira. Vem, tripé! Vem! Isso, vem! Vem! Tô indo, hein? Tchau! Então é isso. Então não me venha com desculpa que você não faz ginástica, que você não tem tempo, que você tá assim, tá assado, tá com dor de barriga. Minha cadela faz ginástica todo dia e tem... 13 anos, tá? Pra um vira-lata. Vem, tripé! Pra um vira-lata. É muita idade. Ela é bem idosa, mas ela não aparenta. Além dela caçar à noite, ela faz muito esporte, né? E come comida natureba, que é vegana. Végui são lúteis, prepara todo dia. Vai comer canjiquinha, com carninha de banana, com aipim, com abobrinho. Um monte de coisa lá. Chico já tá lá na frente, com aipim, com aipim, com aipim, com aipim, com aipim. Tripé, vem cá, vem, mamãe. Vem, 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 vem. E os cães. Puro músculo, fuzil. Fuzil é novo, né? Fazer quatro anos. A Mag chegou com cinco? Cinco, seis, sete, oito, nove. Nove. Ela também já é idosa, tá com a carinha branquinha. E a Tripé chegou com oito. Oito, nove, dez, onze, doze. Agora vou fazer cinco, é, quatro anos. É, 2021 faz cinco anos que ela tá aqui. Vai fazer treze anos. Então, gente, é isso, ó. Tem desculpa. Ah, não vou caminhar. Não vai caminhar, então vai morrer, porra. O coração precisa de caminhada. Precisa de alimentação saudável. Sai daí, sai do lixo. Não, 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 não. Mamãe não quer lixo, não. Vem. Ela morou muito tempo na rua, então não pode ver uma lixeira. Se ela ver lixeira, já era. Ela quer virar lixo. Porque, assim, cabeça dela, tem casa, tem tudo. Tá querendo subir na mata. Não é, minha gotosa. Não é subir nada lá. Ela dá uma paradinha e continua. São meus cachorros, eu adoro eles. Adoro muito, são meus filhos. Eles que me ajudam agora na pandemia. E aí, o santuário vegano depende, assim. Dá boa vontade de vocês, né? Comprarem os anéis. Tá aqui, ó. Ó a rotinha. Anéis. Comprar os cordões, que tá tudo por aqui. Que agora tá difícil de mostrar. Tudo por aqui. Isso aí. As máscaras. Tudo que eu vendo. Ó, já volta. Já tá voltando o bolt granado. E tripé é isso. Dá uns dois quilômetros, esse período que eu tô andando aqui. O fuzil. Dá uma paradinha, descansa. Porque passou a noite caçando, né? Quem mandou passar a noite caçando? E o céu está completamente cinza. Tanto da queimada, do incêndio, quanto da mudança climática. Chegou tudo junto. Olha lá. E vem o bolt granada com o Chico, meu maridão. 40 anos. Então, consultoria conjugal, matrimonial, assessoria. Quer aprender, aprende. Não quer, perde o marido. Depois fica procurando outro. Fazer o quê? Isso aí tá nas tuas mãos. Essa casa diva aqui que eu queria pra mim. Queria casa na beirada d'água, assim. Mas não deu. Ai. Não deu. Vamos. Vamos, vamos voltar. Olha. Fuzil quer subir a areia. Magui quer empacar. E tripé já quer voltar. Dá o beijinho, dá? Dá o beijinho na peitinha. Dá, meu amor. Duas pretas, duas lindas. Ah, granada. Descobri que a patinha esquerda dela. Vê, meu amor. Você tá gostando de passear com mamãe, beijinho? Tá? Magui, de vez em quando, estranha. Ela estranha a Magui. Porque ela é ciumenta, né? Porque ela é a primeirona. E quer andar atrás de mim, ó. Quer andar atrás de mim. Assim não, tripé. Pro lado de cá. Pro lado de cá, porque é pra filmar. E bolsas e granadas chegaram em outubro de 2017. Ela chegou em outubro de 2016. Vem, tripézinha linda. Você quer descansar? Fuzil. Esse monstrão aqui, todo sujo de um guento, de pasta, é o meu, é o meu, é o meu, é o meu, é o meu xodózinho. Porque o que sobrou da ninhada, né? Que o bolão foi assassinado e, assassinado e, ali na Gamboa. A Leide está lá, é Maricá, é Macaé e, Macaé e, vem cá, vem tripézinha. Não, ela não pode ver lixo, olha lá. Ela está querendo ir pro lixo. Macaé e, ah não, região dos lagos, sei lá. Onde é que tem casa? E o Black foi picado de serpente. Sai da lixeira. Mamãe não quer na lixeira. Vem. Mamãe não quer lixeira. Vem, mamãe. Ela não pode ver na lixeira. Vem, vem, vem. Estou indo. Aí tem que pegar pesado e falar com ela assim, senão ela fica lá na lixeira. Só esperando os lixos chegarem para depois ela comer, porque morou na rua há muito tempo, né? Muito tempo na rua dá nisso. Então, gente, foi um sustão de manhã. As cinzas todas se invadiram, todos os condomínios lá em casa. Não podia ser diferente. Aquela névoa cinza preta, as árvores voando assustadoramente. Ó, fuzil. Vamos pra cá, vem pra cá. Vamos pro lado de cá. E a tripézinha agora ficou ali atrás. É difícil eu filmar. Não, sai da rua. Vem pro cantinho, vem. Sai da rua. Mamãe não gosta de cachorro nenhum na rua. Papai tá dando um péssimo exemplo, hein? Caminhando no meio da rua. Ele tem mania de andar no meio da rua. Hoje é sábado. Né? Aí o que acontece? Sábado, movimento aumenta. Vamos, movimento aumenta. Tem mais carros, né? Então, andar na rua tá errado. Vamos tripézinha, vamos mamãezinha. Vamos, minha queridona. Vamos com a mamãe. Não tem desculpa, tá? Não vem falar que não tem tempo, porque ela é amputada, que consegue fazer ginásio. As coxas todas delineadas. Esse é meu sonho de consumo. Ficar com a coxa da tripé. Minha amputada linda. Vem, minha gotosa. Todos eles têm a coleira atrás, o nome e o meu telefone. Porque a tripé 2018 sumiu. Naquele período que o helicóptero do Boechá caiu. Olha como que ela vai, ó. Com o passo dela, né, minha linda? Dá uma paradinha, descansa. E vai de novo. Vem, minha gotosa. Vem, mamãe. Descancha, mamãe. Descancha, mamãe. Vem, mamãe. Aqui o fuzil. Como eu já disse, tem que ser a liberdade vigiada. Senão corre atrás da moto, corre atrás do... Olha lá, passou a gente, ó. Adora quando ela passa. Ela passa e para. Para dar uma descansada. Né, minha princesa? Vem com a mamãe. Vem. Vem, princesana da mamãe. Vem, vem. Viu? Tem desculpa eu não fazer ginástica, não. Viu? Toda musculosa. E ela é velha, tá? Tá com 12 para 13 anos. Trata de fazer ginástica. É, vocês de ginástica é igual eu, com cala a banca. Vão. O papai está lá na frente. Vão, gente. Vem, minha gente linda. Vem, minha gente linda. Olha. Ela passa. Ela passa magra. Eu não gosto de carregar ela na coleira, porque ela tem o ritmo dela. Como ela tem o ritmo dela, eu deixo ela livre, porque ela não pega. Ela não corre atrás de moto. Ela não corre atrás de bicho nenhum. Só de noite. Aqui da caçadora. Ela roda essa mata toda, gente. Está vendo a mata ali? Mata Atlântica. E ela ensinou o bendito do fuzil. Minha amputada, né, linda? Peguei ela da rua. Ah. Já venceu um câncer e uma amputação. Esse aqui é o filho dela. O fuzil. Esse aqui é magra, metralhadora. E ela é tripé. É. E passou dois lá na frente, que é o bolso de granada. Vão, meu amor. Vão, meu docinho. Toda musculosa da mamãe. Vão, meu docinho. Vão, minha gatinha. Vão, vão. Vão, mamãe. Vão. Vão. Está difícil, gente. Vem, tripé. Sai do lixo. Pode ver a lixeira. Amorô, na rua. Vem cá, vem. Não, mamãe não quer lixeira, não. Vem. Tchau, tripé. Estou indo. Fuzil também. Fuzil, filho dela. Meu Deus. Bolão black. Rabisco. Falecer. Rabisco, faleceu de sara. Síndrome aguda. Respiratória. Em 2017, em março. Gastei tubos com ele. E UTI particular. Saúde animal. Doutor. Vem, tripézinha. Doutor Mauro Dobler. Vem, ela. Não deixa desejar, gente. Olha a corrida. Mamãe para. E neném vem correndo. Porque neném é gostosa de mamãe. Vem, sim. Eu não vivo sem meus bichos. Não vivo sem o Projeto Resgate. Não vivo sem o Santuário Vegano. Não vivo, não vivo. Não adianta falar para viver que não vivo. Não quero pegar cruzeiro. Não quero pegar avião para a Europa. Não quero pegar avião para Estados Unidos. Porra nenhuma. Quero ficar com os meus animais. Porque eles são anjos. Por isso que o nome do Santuário é Santuário Vegano Anjo de Patos. Deu para entender? Então, você ajudando ou não, o Santuário vai existir. Vai demorar um pouco, né? Mas se você ajuda outros animais amputados como ela, ou com outras amputações, serão ajudados. Olha, passou a quinta. Passou a quinta. Quando ela passa a quinta, ninguém segura esse bebê. Vão, papai. Vão. O papai está lá na frente. Vem. Vão, papai. Vem ela. Mas ela quer andar atrás de mim. Aí eu vou filmar como o bebê atrás de mamãe. Vem. Ô, mãe. Ô, tripé. Vem, fuzil. Ó, vem a mamãe. Aí eu tenho que segurar. Vem, minha gente linda. Está gotosa a fuligem, gente. O Praia do Pontal está coberto de fuligem. Vem, 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 vem. Cuidado. Vem. Cuidado. Cuidado. Cuidado, que os motoristas são meio maluquetes. Tomaram as pingas doidas. Isso. Fala para fazer cici. Isso. Gotosina da mamãe amputada toda. Músculo. Então, fez ginástica? Tem músculo. Não fez? Vai ficar caído tudo. A bunda caída. É, coxa caída. Vão, mamãe. Vão? Vão, mamãe. Vão? Ó. O Chico está lá na frente já. Vão? Vão, mamãe. Vão, mamãe. Isso, meu amor. Isso, meu docinho. Olha lá. Para. Para fazer as coisas. Parou. 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 Parou para fazer as coisinhas. Vão, meu docinho. Vão. Vão. Seu avesso. Seu avesso a rua. Vão. Vão, docinho. Vão, docinho. Vão, docinho. Coi, 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 coi. Gente, difícil demais. Difícil demais. Filma. Esse bebê ultrapassou corretamente pela esquerda. Lá vai tripé. Ah, tripé. Não perde para ninguém. Ah, tripé. Gotosona da mamãe. Ela descansa. Está vendo? Não tem sequela nenhuma no nariz. Doutor Glauber Rocha fez uma plástica. Porque ia ficar um buraco enorme assim na cara dela. Ia ficar um buraco enorme do câncer. Mas Deus colocou a mão. A torna Glauber Rocha da saúde animal. Fez uma plástica. Meu neném venceu o câncer em 2018. E eu não lembro quando foi que ela amputou. Porque eu já peguei ela da rua, sim. Tinha gente que achava que ela estava ali domida. Estar ali domida é coisa nenhuma. Peguei ela da rua, peguei a maga e pele e osso. E eu peguei ela com cinco cachorrinhos. Ai, tripé, você está demais. Mas e dá conta, Jesus? Eu não aguento. Não acredito que você vai subir esse ladeirão. Gente, essa ladeira. Não acredito que você vai subir esse ladeirão todo gotoso. Fazendo xixi, gente. Toda feliz. Fazendo xixi no matinho. Ai, que delícia. Vem, Pepe. Vem do lado de cá, Pepe. Vem, meu docinho. Como é que eu vou filmar você aí atrás? Sai da rua. A única coisa que eu acho errada é ela querer correr na rua. Porque já está sendo uma pata, né? Desce muita gente assim. Embriagada. E tomou umas biritas ontem, hoje, amanhã e depois. E pode fazer o quê, meu Deus do céu? Pode atropelar minha cadela. Eu mato. Eu mato. Se atropelar meus bichos, já era. Pode pedir a chave para Jesus ou o caldeirão para o capeta, porque... Não, não é?